O Forró Bodó Prepara Só rola forró Olha, e são raras as oportunidades Raríssimas De termos num só programa de televisão Sabe, três majestades da música nordestina O Forró Bodó tem o maior orgulho de reunir Esses três nomes no nosso forró de hoje A gente entrar com essas três personalidades Estas três figuras que tocam demais É uma história muito longa desses três nomes Do nosso forró, do forró de todos os tempos É por isso que a gente a partir de agora Vai botar pra moer, pra sacudir Pra você arrastar o pé Pra você recordar mais do que nunca Viver esse momento bonito do forró brasileiro Do forró nordestino Que você cearense, você nordestino Espalhado por esse imenso país Vai curtir com a gente durante hora e meia A partir de agora Vamos ficar juntos com reis, príncipes Princesas, vem aí A sua majestade marinês Juntos, ao lado de Dominguinhos Ao lado de Valdones E vamos prestar homenagem especialíssima Ao nosso maior rei Ao nosso maior nome Da música nordestina Da música brasileira Eu estou falando do seu Luiz Lua Gonzaga A partir de agora Esse forró Bodó é pro senhor, seu Lua Pode botar pra moer Quando olhei a terra ardeu A fonteira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanhas um dia são Eu perguntei a Deus do céu Ai, porque tamanhas um dia são Que braseiro que for caia Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Deu a razão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Deu a razão Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão E até mesmo a asa branca Padeu as asas do sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo o meu coração Então se eu dizia Adeus, Rosinha Guarda contigo o meu coração Quando ferido os teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chores, não viu? Eu cortarei, viu? Meu coração Eu te asseguro Não chores, não viu? Eu cortarei, viu? Meu coração Eita! Que tarrabofado Que caqueado Bom demais! Olha só o começo Porque a partir de agora É forró Como quem bota a mim pra bode E o pichte pra passarinho Não vai parar direto, não Valdones! Que prazer! Eu vou conversar com você Até chegar lá no seu domingo Prazer! Ta recebendo vocês Ta recebendo você aqui No nosso Forró Bodó Agora para todo o Brasil, meu filho Prazer todo meu, Tony É uma alegria muito grande estar aqui É sempre uma alegria estar ao seu lado Principalmente participando do especial Muito bom desse aqui Ao lado da nossa queridíssima Marinês E o grande Dominguinhos que dispensa comentários Eu sei que você já fez muita parceria Já tocou muito ao lado do Dominguinhos Agora me fala uma coisa É a primeira vez que vocês tocam juntos Você, a Marinês e o Dominguinhos Ou já tocaram numa outra oportunidade Você e o Dominguinhos já tocaram demais Agora com a Marinês Rapaz, em televisão que eu saiba é a primeira vez Nós fizemos já muito projeto Asa Branca E outros shows Mas assim, o especial de televisão Eu acho que é o primeiro Marinês, tudo bem Marinês? Prazer, satisfação, estar lhe recebendo mais uma vez Prazer meu De Pernambuco para o Brasil Muita gente pensa que a Marinês é paraibana Porque Campina Grande, muitas músicas Em homenagem a Campina Grande O curioso é que a Marinês morou muito tempo em Campina Grande Não, eu sou filha, não Campina Grande Eu adotei Campina Grande como minha mãe Agora você é de Pernambucano? Eu nasci em Pernambuco E sem falar na rapaziada ali atrás É um prazer muito grande estar junto com o Dominguinhos O Dominguinhos faz parte da minha história Porque os meus primeiros discos Aliás, ele botou essa sanfona maravilhosa E muitos discos meus em quase todos E é um prazer muito grande estar aqui hoje com ele E com a rapaziada toda E com a rapaziada toda, o pessoal lá do Triângulos, a Bumba É muito difícil A gente não tem tempo de se encontrar É verdade Pra mim é uma festa hoje Mas pelo menos a gente está dando esse presente pra você de casa Que é esse encontro E a gente vai conversar mais com a Marinês Vai conversar com o Valdones Vamos agora puxar aqui um papinho com o Dominguinhos Seu Domingo, que prazer estar recebendo o senhor Igualmente Tudo tranquilo, tudo em paz? Tudo bom, tudo bom E esse encontro agora com a Marinês O Valdones, Marinês E agora os três juntos aí, tem sido Tá bom, né? Ótimo Porque divide, né? O trabalho tem que ser dividido E todos eles tocam e cantam muito bem Marinês não precisa nem apresentação Porque ela é a nossa maior cantora Que me desculpe as ausências Mas eu sempre digo que a rainha do Chachá, do Marinês É a nossa maior cantora de todos os tempos Da música nordestina Obrigada, Domingos Como é que você tem visto? Como é que você vê essa evolução? Esse estouro do forró no Brasil inteiro Forró tradicional Entrando ali pelas beiradas Esse forró metalizado Esse forró novo Às vezes é uma mistura desgraçada Que a gente fica até meio perdido com tanta coisa Como é você um conhecedor nato Um conhecedor a fundo do forró Como é que você vê esse movimento todo por aí? Daqui a pouquinho eu quero a resposta da Marinês também Bom, eu acho que ainda tem uns traquinhos Não tem bomba ainda Porque não tem esse avanço todo, não Porque o nordestino é um sofredor Então ele tem que lutar muito para conseguir suas coisas E isso está vindo aos pouquinhos Eu ainda não acho que esteja um estouro muito grande Porque o que é até muito bom Porque o brasileiro tem mania de dois anos, três anos de moda E vamos mudar Porque daí atrás vem gente De forma que o forró fica sempre ali perto da porta Na porta da cozinha Querendo entrar na sala e ficando a vida toda Vai pelas beiradas, né? Igual quem come mingau e papa quente Fica só ali pelas beiradas até chegar Tem andado por Garanhão em Spernambuco? Tenho, eu ando já semana, já vou de novo Mas de avião, não? Agora não mais, mas... Vamos cantar, vamos arrochar, a gente conversar Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma música da Marinês Pode ser com a Marinês começar? Ela que manda Pode ser? Pode, pode Pode ir para moer, mulher Pode cantar peba na pimenta Peba na pimenta é bom Aí, pode ir para moer Valmir, Valmir, Valmir Arroche Seu Malaquias preparou Cinco bebas na pimenta Só um pouco de campina Seu Malaquias convidou mais de quarenta Entre todos convidados Pra comer peba se também Maria Penta Penta foi logo dizendo Se arder, não quero, não Seu Malaquias então lhe disse Pode comer sem susto, pimentão no arde, não Penta começou a comer A prima imperada pra vida nos prate Ela chorava Ela chorava se maldizia Se eu pudesse Nesse pé meu não comia Ai, 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 seu Malaquias Ai, ai, você diz que não ardia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, ai, mas tá me dando magonia Depois ouviu Depois ouviu arrasta-pé O forró tá viscidando O sanfoneiro então me disse Tem gente aí que tá dançando o sol usando Procurei pra ver quem era Pois não era a vida que ainda estava reclamando Ai, 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 seu Malaquias Você diz que não ardia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, ai, mas tá me dando magonia Ai, ai, seu Malaquias Ai, ai, você diz que não ardia Ai, ai, que tá bom, eu sei que tá Ai, ai, mas tá me dando magonia Oh, fogô abençoado Seu Domingo, tem cantora por aí de forró, né? Tesoura não, mas se der uma aguda dessa aí Malha o chão, viu? Eu consigo meio fuleiragem Seu Domingo, daqui a pouco a gente vai falar Uma particularidade de cada um Eu quero um depoimento de cada um de vocês Vamos bater um papo aqui rapidinho Sobre o nosso mestre Luiz Gonzaga Mas tem muito tempo pela frente A gente vai desenrolar um bocado de coisa daqui pra frente Domingo, você tá morando onde? São Paulo ou morando aqui no Nordeste? Eu moro em São Paulo, por enquanto Moro em São Paulo Marinês tá morando aqui em Fortaleza, né, Marinês? Há dois anos Há dois anos aqui em Fortaleza O Valdones, Fortaleza Eu moro em Fortaleza há 25 anos Há 25 anos Vamos fazer o seguinte Só Domingo, o senhor agora? Eu? É, bota pra moer, bota pra moer Pode arrastar! Oi! Domingo, os marinês e Valdones E tome forró Bota pra moer, seu Domingo! Rai! Quando eu voltei lá no sertão Que uma tarde já no ar E com meu pole pra teatro Só de baixo, sem dividir Botão preto Vejo um dia como o negro empareado Mas antes de fazer bonito De passagem pro grande Foram logo me dizendo De taboca, racharia, de saldeira, bodacó Januário é o maior E foi aí que me falou Meio zangado, velho jacó Luiz, respeita januário Luiz, respeita januário Luiz, pode ser famoso O pai, teu pai, machioso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Despeita os oito O baixo do teu pai Despeita os oito O baixo do teu pai É, com januário Ninguém vai Isso Três horas, duas horas da manhã Um show aguado A poeira já tem passado O cabacom acabou Convindo um forró desse O Itabé que de vez em quando Tem um bebê dançando De palito na boca É Fica ruim, né Dando-nos espetada No pescoço da gente Vamos falar agora com o Valdones Valdones, vamos fazer o seguinte Dominguinhos cantou uma Marinês outra Agora você Vamos lá? Bora Arrasta qualquer coisa Bota pra moer Vamos dançar, amigada Vai Ô, chatezão Que tome forró Segura, Valdones Rota o gogó, meu filho Vai Onde quer que esteja O pole de oito pastos A bombeira E no terreiro Um forrozeiro Opa Foi eu no meio Foi eu lá pelo meio Não posso fazer feio Não, não Se eu aprendi com o rei Em uma beira de estrada Em uma casa varandada Da pera mal caiada Um ranchinho de esteio Pode ver que eu tô no meio Não posso fazer feio Não, não Se eu aprendi com o rei Sanfoneiro que se preza É assim Pra tocar não há lugar Bom ou ruim Se não tem cota A gente leva na lorota Mas o dinheiro Sempre ajuda o companheiro Opa Tá deixando o meu aí Opa É um pra lá E dois pra aqui Opa Dá licença Eu vou ali Obrigado Tem o preto Tem forró Do cariri Eita Maravilha né Marinês Vocês são o nosso Valdones Coisa boa Vou fazer o seguinte Agora eu queria Uma particularidade Uma historinha De cada um de vocês Eu sei que a história É com Luiz Gonzaga É grande Do Dominguinhos Do Marinês Do Valdones Tem até um vídeo Que a gente inclusive Já rodou aqui esse vídeo Com o seu Luiz Dando um puxão De orelha na negada Valdones Bem-vindinho Como era essa convivência Como foi a sua convivência Valdones Durante o tempo Em que você passou Com o Luiz Gonzaga Foi muito boa né Diga-se de passagem Eu conheci o seu Luiz Através do Dominguinhos E conheci o Dominguinhos Um pouco antes Do seu Luiz E através do Dominguinhos Eu cheguei ao seu Luiz Gonzaga Ganhei A grande particularidade Que eu acho Da minha vida Com o seu Luiz Gonzaga Fora as tocadas Por aí As gravações Do disco dele E tudo Foi Eu ter ganho Uma sanfona dele né Ele me deu uma sanfona Só usava A maioria das sanfonas Que ele usava Era branca E então eu ganhei Uma sanfona Na época de 120 baixo Reduzida Porque a de 120 normal Que é essa daqui Não tava dando pra mim Porque eu ainda era muito pequeno E a 80 E a 80 tava muito ruim E era muito raro Uma 120 reduzida E ele tinha uma E na ocasião Eu pedi o piloto Que era o sobrinho dele Pra trazer a sanfona Pra mim tocar uma musiquinha Logicamente eu toquei Um pupurri dele né E aí toquei quatro músicas dele e tal Ele perguntou se a sanfona tava boa Se tinha encaixado bem no peito Eu disse Encaixou seu Luiz Ficou boa mesmo Ficou Muito boa Muito boa Então é sua Oh coisa boa Marinês Você com seu Luiz Marinês O meu problema com o Luiz Com o Gonzaga Foi o seguinte Foi linda a história Eu fiz um trio Eu saí Eu cantava música romântica Depois casei com a Bidias E a Bidias Sanfoneiro Nós começamos a cantar música regional A primeira música que eu cantei dele Num programa Foi Pai do Coqueiro E ficamos Encontramos com ele Em própria Uma cidade Sergipe 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 Foi tudo Tudo combinado com o prefeito O Pedro Chaves Pra ele nos conhecer Porque a gente Nós formamos a patrulha de choque Do rei de Baião Eu cantava todos os sucessos dele Migrando pelo mundo aí Pra chegar no Rio de Janeiro Aí foi quando ele nos conheceu E nos convidou pra ir pro Rio de Janeiro Morei na casa dele Eu e a Bidias Moramos na casa dele Um determinado tempo Depois então Nós seguimos o nosso caminho Mas foi maravilhoso Ser aluno de Luiz Gonzaga É um orgulho muito grande O Dominguinhos Também foram muitos anos De parceria com o Dominguinhos Muitos anos Dominguinhos Eu sei que muitas coisas boas Entre vocês aconteceram Mas chegou algum momento De ele ficar com raiva de você Você ficar com raiva dele Não, eu não vou tocar agora Não tá dando certo na gravação Porque às vezes Às vezes a gente tá fazendo um disco Acaba tá fazendo um disco Acaba dá uma nota errada ali Não tá Tem dia que não dá nada Tudo dá errado, né? Houve algum tipo de aborrecimento Ou tudo foi realmente só alegria Ou tinha alguma coisa que dava uma nota por ali Ele abriu o oi assim Aconteceu algum lance desse, não? Não, de mim não Mas dele teve vários Eu era muito novinho E geralmente Quando você é novinho E uma pessoa mais velha Você não costuma responder Pelo menos o nordestino Tem essa coisa com ele Eu Numa viagem que eu fiz com ele De Garanhuns pra Recife Nós terminamos um programa Na Rádio Clube Lá na difusora de Garanhuns E aí eu parei o carro Pra botar a gasolina num posto E ele disse Parou por quê? Naquele tempo já parou por quê? Aí eu disse Pra botar a gasolina Ele disse Mas tem uma posta aí, rapaz Conversa, vamos embora Aí eu fui Eu tava dirigindo Fui calado até o Recife Ele também tava cochilando Era de noite Aí ele sumiu Três dias Quando voltou Bateu no meu quarto Ele disse Ei É Gonzaga Diga, eu sei Aí ele disse Você quer ir pra casa Ou quer continuar a viagem? Eu digo Eu tô lhe esperando Não, porque você tá aí Nesse quarto Não sai Você é um homem perigoso Pode arquitetar um plano Pra matar um E eu digo Mas o senhor tava onde? Eu fui ver uns negócios aí Eu digo Pois é Eu digo Você Parece que nunca serviu o exército Eu digo Parece que acertou mesmo Porque eu nunca serviu Mas Naquele momento Ele disse Não, você é um homem perigoso Você fica quieto aí Eu não sei O que é que você quer Eu digo Como é que o senhor vai saber Se o senhor tava viajando Então Ele disse Então você quer seguir Eu digo Perfeitamente Então você tem que aprender A levar grito do seu comandante Esse foi um A outra vez Foi quando eu vinha dirigindo O carro lá de Araripo Onde ele nasceu Pra Exu E E atravessando um cachorro Aí eu dei uma buzinadazinha O cachorro voltou E eu atropelei ele Ele disse Você tá vendo Por que é que você Ia matando o cachorro Porque você não sabe Nem buzinar Você sabe Tá vendo Aí ia ficar com a cara desse tamanho Mas era cinco minutos Cinco minutos Depois ele voltava Eu não dizia nada Porque ele não podia dizer nada O cabra quando ele tava Muitas vezes cantando Gravando no estúdio Que o cabra lá fora Dava uma nota aqui Que doía no ouvido Ele Chiava não Não, não Ele não dizia nada não Porque ele gravava com um time Que era um regional de canhoto Onde todo mundo lia música Então Acho que quem mais errava Era ele mesmo Porque ele cantava E tocava sanfona E era direto Se um errasse Os músicos não Dinho Numeira Orlando Silveira Tava tudo lendo Música Altamirio Carrilho Tudo com uma partitura ali na frente Nunca errava nada E não tinha segredo Mas ele Tinha que cantar com o microfone Só como esse aqui Puxando a sanfona Tocando E vem quando Escapa uma letrinha Mas ele ensaiava muito em casa A Marinês sabe disso Porque ela É, eu morei lá Eu conheci o Abdias A Marinês Zito Borgorema E o Mildinho E ensaia Que era o conjunto típico brasileiro Que era na casa dele Ensaiando Todo dia Ele ensaiaia rapaz É, ensaiava muito Vamos cantar uma do Luiz Gonzaga Agora os três juntos Vamos lá Vamos lá Bote pra moer Seu Domingo Marinês Valdones Uma do seu Luiz Pode botar Escolher qualquer uma Arrasta o fole E você em casa Pode dançar Vai Vamos Música Eita Eita Mui é macho Sim senhor Quando a lama Virou pedra E manda Caro seu dor Quando o ribaçã De sede Bateu asa E voou Foi aí que vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Pra que pequenina Paraíba Masculina Mui é macho Sim senhor Paraíba Masculina Mui é macho Sim senhor Eita Palpeleira Que princesa Já roubou Eita Paraíba Mui é macho Sim senhor Eita Palpeleira Meu padó Que não Quebrou Hoje eu mando um abraço Pra que pequenina Paraíba Masculina Mul é macho Sim senhor Paraíba Masculina Mul é macho Sim senhor Eita Mul é macho Sim senhor Mul é macho Sim senhor Mul é macho É bom demais, vamos fazer o seguinte Vamos pro intervalo comercial Ela é ligeirinho, não desliga não, fica aí que a gente volta já já Dominguinhos, Marinês, Valdones É ligeirinho, é igual a moto, capote, coceira de macaco, coice de bagurinha É bem ligeirinho Se você quer aprender, agora eu posso ensinar Especial de AM Promoções, a maior gravadora de forró do Brasil Pensou no CD de forró, pensou AM Promoções do meu amigo Pastozão Assis Monteiro, alô Assis, alô Isaías Também no oferecimento especial de Teixeira Tecidos O maior atacadista de tecidos do Brasil Pensou Tecidos, pensou Teixeira Tecidos Em nome do restaurante Aprender, agora eu posso ensinar O que se deve fazer pro forró botão preparar Eu não falei pra você, já estamos de volta É ligeirinho, né? Eu não é? Pois é, estamos com o nosso forró botão para todo o Brasil Hoje, de uma maneira muito especial Esse encontro dos três monstros da música nordestina A sanfona de Dominguinhos A sanfona do Valdones O gogó da Marinês O gogó do Dominguinhos O gogó do Valdones E o forró botão não para E tome forró, Marinês Pode dançar forró, sapeca Que eu vou dançar ali também Um dia desses fui dançar lá em pedreira Na rua da colada e gostei da brincadeira Se é cachanga, era o tocador Vai só tocar, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não faltar de meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não faltar de meu amor Eu vi menina que ele tinha 12 anos Agarra seu par também e sai dançando Satisfeito e vivido, meu amor Ai, como é gostoso Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não faltar de meu amor Pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não faltar de meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, não faltar de meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não faltar de meu amor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor Pisa na flor, pisa na flor, pisa na word Só pode bater Rolando e molhando meu rosto E tanto desgosto Me causando mágoa Mas meu coração só tem amor Amor, me pera mesmo pra valer Por isso a gente pena Sofre e chora coração Que morre todo dia sem saber Por isso a gente pena Sofre e chora coração Que morre todo dia sem saber Ai, tu, tu, bate coração Coração pode bater Ai, tu, tu, bate coração E eu morro, me amor com muito prazer Ai, tu, tu, bate coração Coração, coração pode bater Ai, tu, tu, bate coração E eu morro, tá bom com muito prazer As águas só desagam para o mar Meus olhos me deixei de estar Rolando e molhando meu rosto E tanto desgosto Me causando mágoa Mas meu coração só tem amor Mas meu coração só tem amor Amor, me pera mesmo pra valer Por isso a gente pena Ai, tu, 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 bate coração E eu morro, me pera mesmo pra valer Muito, tu, bate coração Coração pode bater Ai, tu, tu, bate coração E eu morro, me amor com muito prazer Que maravilha Marinês, imagina uma hora dessa, hein, domingo Isso, três horas da manhã O terreiro já aguado O galo já começa a cantar E o cabe escorado Num pé de coqueiro Num pé de graviola E a Eliane é negada só A Eliane não pode fazer nada É só de longe Aquele cheiro de extrato Aquela é que é extrato, né? Não é extrato de tomate, não É extrato até... Coqueiro eu ainda acho fácil Uma graviola Os pés de açafrão Urucum também, de baixo É bom, rapaz Arranja um pé de embu também Qualquer coisa Só não pode ser pé de manacarô Porque não dá certo Acaba se fura dos dois lados Vamos fazer o seguinte Vamos... O Marinão, peraí O Aldônus Não, Aldônus Vamos fazer o seguinte Vamos começar daqui pra cá Bote duas aí pra nós, seu domingo Arrasta aí Pode botar pra moer Segura do amiguinho Usa o forro A bola especial Estou de volta Pro meu aconchê Trazendo na mala Bastante saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Vacinam a paz que eu gosto de ter É duro É duro ficar sem você Na felicidade sem fim Morro Que bom poder estar contigo de novo Que bom poder estar contigo de novo Que bom poder estar contigo de novo Sos olhos me esccheram Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso E passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viável e vai buscar Eu tenho querer, não posso ser feliz assim Tem dó de mim, é que eu posso fazer Vai, Dudu Pensamento viável e vai buscar Meu bem querido, não posso ser feliz assim Tem dó de mim, é que eu posso fazer Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso Passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Meu cheiro me dá prazer, eu quando estou com você Estou nos braços da paz Oh, cumpadre do amigo, desse jeito você me lasca Eu tô ali só moendo Oh, coisa boa Vamos botar o Valdano pra cantar agora também Valdano, vamos fazer o seguinte Manda bala Duas, manda bala aí Vamos Da melhor qualidade É o forró, manda aqui, tá no ar Pode botar pra voe Simbora, mano Peguei o trem em Teresina Pra São Luís do Maranhão Atravessei o Parnaíba Ai, ai, que dor no coração O trem danou-se naquelas brenhas Saltando brasa Comendo lenha, comendo lenha E saltando brasa Tanto queima quanto atrasa Tanto queima quanto atrasa Bom dia, Caxias Terra morena, de volta aos dias Dona Siná, avise pra seu dar Que eu tô muito afechado E dessa vez não vou ficar O trem danou-se naquelas brenhas Saltando brasa Comendo lenha, comendo lenha E saltando brasa Tanto queima quanto atrasa Tanto queima quanto atrasa Boa tarde, Caxias Boa tarde, Caxias Do Foque Lore e do Caxias Gostei de ver Cabraças de bom prato Servindo aos passageiros E comi mostrando prato O trem danou-se naquelas brenhas Saltando brasa Comendo lenha, comendo lenha E saltando brasa Tanto queima quanto atrasa Tanto queima quanto atrasa Tanto queima quanto atrasa Alô, coroada Os cearenses acabam de chegar Meus irmãos, uma safra bem feliz Vocês vão para a pedreira O trem danou-se naquelas brenhas Saltando brasa Comendo lenha, comendo lenha E saltando brasa Tanto queima quanto atrasa Tanto queima quanto atrasa Tanto queima quanto atrasa E tenta queima quanto atrasa O trem dannou-se naquele Karares Tanto queima quanto atrasa Depoisiste a falar E as proibili Emõe Não se admire se um dia um beija-flor invadi A porta da tua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei um beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te vejo, ai que saudade do seu E se você se lembrar, escreva uma carta pra mim Bote logo no correio, com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar daquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce Isso é forró Como quem bota mim pra bode É bom demais Antes tem um negócio de uma viagem Não tem no mundo todinho Mas antes de fazer o seguinte A gente volta depois Vamos pro intervalo comercial Antes do intervalo Só solar seu domingo Não vai ainda se preocupar O luazinho do sertão Bora Ô saudade Se quer se puxar o negócio Não dá certo Vamos pelo caminho certo É melhor né seu domingo Vamos fazer o seguinte Luazinho do sertão A gente vai pro intervalo comercial A gente volta já já Vai, chora, chora Pode botar seu domingo Vai Vai, chora, chora, chora Vai, chora, chora, chora Eu não falei pra você que era ligeirinho, né? Pois é, já estamos de volta com o nosso Forró Bodó Mais especial do que nunca Hoje com as presenças da Marinês, do Valdones, do Dominguinhos Valdones, já são quantos anos de carreira, Valdones? Olha, eu comecei a tocar com 11 anos Hoje eu tenho 28 Mas eu diria que 13 anos Porque com 15 anos é que eu tava Até os 15 eu ainda tava engateando Quantos anos você tem, Valdones? Minta não, macho 28 Seu domingo, o senhor acredita nessa história há 28 anos? Já, já, já Tem? É verdade? Quando eu conheci ele, ele tinha 11 mesmo Sim, mas eu tô dizendo hoje Pelo tempo que eu conheço, tem 28 mesmo É, 28, tá mentindo não Tô falando a verdade Eu comecei, rapaz, eu comecei inclusive Quem, esse rapaz que tá aqui na safona Que é o Valmir O Valmir Foi que me ensinou Eu com 15 anos, ele tinha 62 já me ensinando Lascou São quantos discos gravados já, Valdones? Eu tô com seis 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 discos solos E fora, assim, eu tenho feito participações com Geraldinho Azevedo Com a Marisa Monte Com o próprio seu Luiz Gonzaga Num disco do Dominguinhos, Choro Chorado Pessoal, assim Tá bom, vou passar agora Marinês, já são quantos anos de estrada já, Marinês? Ah, eu cantando, eu tenho 50 anos cantando, meu amigo 50 anos? Agora não pega a minha idade, não De jeito nenhum, não sou doido pra ver Mas eu não nego Eu vou levar um tabé, fé? Eu não nego, não, meu amigo Eu me garanto Eu não vou levar uma bufetada, não Mas pode perguntar Me diga uma coisa Quantos discos gravados? É, peraí, agora Agora em Bananú Uns 36, fora as participações Uns 36, fora as participações É, fora as participações E saiu um agora especialíssimo, né? Que teve participação Aqueles de 50 anos É, que teve É, que teve Tem Dominguinhos Tem Neymato Grosso Geraldo Azevedo Neymato Grosso Tem Elba Ramalhos Gil Tem Gil O Gil não está cantando O Gil está fazendo Ele está fazendo Ele fez uma É, uma participação especial É E tem E tem muita gente E o Marquinhos, onde é que anda? O Marquinhos está em Rio de Janeiro Está no Rio Mas está morando agora em Brasília? Não Voltou para o Rio Não Ele mora em Brasília E é quem está fazendo as produções da Elba Ultimamente Ele está terminando o disco da Elba O disco de carreira Está produzindo Vou falar agora com o Dominguinhos Já são quantos anos de estrada Depois que você saiu de Garanhuns? Já são quantos anos? 50 também 50 também? 50 É É a mesma coisa que eu Conversamos juntos Lá todos os dois Chegando ao mesmo tempo no Rio É Você morou com o Gonzagão também? Eu, não Eu ia na casa dele todo dia Mas eu morava com o meu pai Só pegar o feijão Todo dia Meio feijão e mais alguma coisa São quantos discos gravados? 50 54 54 discos 54 discos Mas todo dia sai um Esse negócio de Ajeita ali Ajeita A gente só sabe quando vai comprar mesmo É Vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais uma Vamos cantar Começa aqui com o senhor Arrasta o fólio Daqui a pouco Vem de lá pra cá Bota daqui pra lá Vamos embora Vai 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 ter forró Na casa do Binho Você vai ver Que nunca viu Vai ter forró Na casa do Binho Você vai ver Que nunca viu Linda morina com uma saia bem rodada Dá uma rodofiada que machuca o coração E eu tô lá doidinho, doidinho Bicho direitinho E não posso bater na mão E eu tô lá doidinho, doidinho Bicho direitinho E não posso bater na mão Vai ter forró